Olá, ouvintes da web rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham pelo YouTube, está começando mais um programa O Que É O Espiritismo, comigo, Andréa dos Anjos, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês, trazendo esse programa que se propõe a esclarecer, a educar, a consolar, sempre com leveza e alegria, trazendo temas voltados às bases da doutrina, onde juntos estudamos e aprendemos de maneira segura as bases do Espiritismo. E hoje, na nossa roda de conversa, vamos trazer o tema Provas da Reencarnação. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é o doutor Ricardo de Bernardi, falando diretamente de Florianópolis. Meu querido doutor Ricardo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, é um grande prazer estar colaborando com vocês, colaborando com a divulgação da filosofia, ciência, ética, moral e espíritas. A gente que agradece a sua disponibilidade e nos ajudar a seguir com o nosso propósito, que é de esclarecer, consolar e educar. Vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida, irradiar-se de Deus e vitalizar o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana, fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcedendo definições, o amor é a vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradiquem os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Joana de Ângeles. Voltamos após o momento de reflexão, onde a gente tem aquele momento que nos consola, que nos abraça, mas vamos logo emendar a nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa, o Espiritismo em Debate. Como falei na abertura, o tema de hoje é Provas da Reencarnação. Aquele que nos acompanha percebe que vira e mexe, a gente traz o tema Reencarnação à baila. É um tema de suma importância para nós espíritas, e como ele é muito vasto, não dá para a gente um único programa esgotar. Então, a gente sempre traz de diversas formas e diversas maneiras para a gente estar entendendo sobre a temática para nos auxiliar em nossa caminhada. E hoje o doutor Ricardo vai nos trazer as provas da reencarnação. Mas antes, doutor Ricardo, para aqueles que, de repente, é a primeira vez que estão nos assistindo, eu gostaria que o senhor, em poucas palavras, nos esclarecesse o que é reencarnação. Certo. Reencarnar significa nascer de novo, renascer. Isso significa que nós já tivemos muitas vidas físicas. Então, eu, por exemplo, já tive vida na Bélgica, na Itália, na Inglaterra, na Escócia, em Portugal, na Espanha. Enfim, sempre sou eu. Embora tivesse outro nome, e fisionomicamente um pouco diferente, mas sempre sou eu. Então, renascer significa isso. Nascer, muitas vezes. Isso é extremamente importante, porque é através da reencarnação que nós progredimos, nós evoluímos, nós amealhamos conhecimento e desenvolvimento de sentimentos, pensamentos, enfim, desenvolvimento em todos os sentidos. Por isso que a humanidade também progride. Nem sempre progride da forma desejada, mas os seres são mais inteligentes do que os homens da caverna, e assim por diante. Então, porque muitos são os mesmos que estão reencarnando milhares e milhares de vezes. Então, isso é reencarnação. E é tão importante o conhecimento da reencarnação, que naquela mensagem, agora vai me fugir a exatidão dela, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor, o Espírito que nos fala dessa mensagem, diz que a primeira palavra do vocabulário de Deus é o amor. E a segunda é tão quão importante que é a reencarnação. Então, a gente vê o quão importante é a reencarnação para, como diz o doutor Ricardo, a evolução e o progresso de cada um de nós, né, Doutor? É, a reencarnação, antes de falarmos nas provas, ela é, como você deu a entender mesmo, é uma lei universal. Todos os seres do universo, todos os seres do universo retornam. Não se usa falar reencarnação, por exemplo, na fase mineral. Mas, quando o mineral é destruído, explodido, queimado, etc., a essência energética dele sobrevive e retorna ao mundo físico. Isso não é nem a partir do mineral, a partir do átomo primitivo, do primeiro átomo que existiu, ele continua progredindo, evoluindo, retornando e desenvolvendo. Aliás, a pergunta 540 do Livro dos Espíritos menciona a evolução do átomo até o arcanjo, e completa, que começou por ser átomo. Então, essa evolução é infinita, não há um ponto final. é como alguém pergunta, é, doutor Ricardo, qual é o maior número que existe? Às vezes, os sobrinhos perguntam, os amigos aí perguntam, eu sou pediatra também do consultório, né? Qual é o maior número? Eu disse, não tem. Como não tem, tio? Não tem, sempre tem um número a mais. Não tem, terminaram os números, isso é o último. Não. A evolução é infinita. É infinita. Então, quando termina-se de conhecer, de superar tudo no planeta Terra, existem infinitos astros habitados no universo. E a pergunta 55 do Livro dos Espíritos fala que todos, todos os globos do universo são habitados. Pode ser habitado por mineral, por vegetal, enfim. Mas sempre é uma habitação, porque o mineral não é algo só, não é só matéria. Exige a parte extrafísica, a parte energética. Isso acontece com todos os seres do universo. E aí, doutor, vamos então entrar no assunto. Eu gostaria de começar com o senhor dessas provas da reencarnação, justamente na Bíblia. E aí o senhor pode até vir de maneira crescente, do Antigo ao Novo Testamento, onde a gente localiza as provas da reencarnação. E até mesmo já adianto. Eu não vou nem começar pelo Novo, nem pelo Velho. Eu vou começar pelas universidades. E, ó, os nossos amigos veem, aqueles que não conhecem a doutrina, que a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Vem muito, muito antes essa ideia. Muito bem lembrado. É isso mesmo. Bem, existem inúmeras evidências ou provas da reencarnação. Por exemplo, uma das maneiras de se chegar a essa documentação, não é crença, documentação, provas, documentação dos renascimentos, das reencarnações, é feita através de um fenômeno chamado memória extracerebral, que em inglês é ECM, extracerebral memory. A memória extracerebral, como o nome está dizendo, é uma memória que não está no cérebro. Está em outro local que não se sabe. E para os Espíritos nos explicam que essa memória está nos campos extrafísicos, nossos campos não biológicos. Por isso é extracerebral. Mas de que se trata? De que trata essa tal de memória extracerebral? Aliás, essa memória extracerebral tem uma série de outros sinônimos no mundo. Então, quem chama mais de memória extracerebral ou extracerebral memory são os americanos e aqueles que são mais ou menos afinados em termos de cultura, conhecimento e pesquisa com a linha norte-americana. tipo ingleses e outros. Mas os russos, por exemplo, eles não chamam de memória extracerebral. Os soviéticos. Porque desde o tempo da União Soviética já existiam várias universidades russas. Por exemplo, a Universidade de Leningrado. Leningrado hoje chama-se São Petersburgo. Mudou de nome. Então, a Universidade de Leningrado, nessa universidade, Leonid Vassiliev. Não confundir com o Leonid Vassiliev, que foi um líder russo. Não, é líder político. O Leonid Vassiliev é um russo, um soviético, no caso, que pesquisou na Universidade de Leningrado esta memória extracerebral. E ele chamou, pasmem, de reencarnações sugestivas. Incrível, não é? Ele chamou a memória extracerebral de alguma coisa que sugere a tal da reencarnação. Para os norte-americanos, é meio complicado colocar alguma coisa que fale sobre reencarnação diretamente, porque a força dos movimentos religiosos lá é muito grande. Alguns preconceitos sempre existem. Os russos, como não estão preocupados com isso, deveriam estar, não é? Mas não estão nem um pouquinho preocupados com a parte religiosa. Então, eles botaram reencarnação sugestiva sem a menor cerimônia. Outros cientistas e outras universidades do mundo não chamam nem de memória cerebral nem de reencarnação sugestiva. Chamam de paramemória, quer dizer, além da memória. Paramemória. O que é isso, então? São criancinhas entre dois aninhos de idade e nove, mais comumente de dois a sete, mas tem algumas de sete a nove. Criancinhas que se lembram espontaneamente, sem hipnose, sem sugestão, sem nenhuma técnica terapêutica, elas se lembram espontaneamente de vidas passadas. Então, ela começa a descrever... Aqui em São Paulo tinha uma, que o doutor Hernani Guimarães Andrade escreveu um livro, chama-se Reencarnação no Brasil. Essa menina, parece que o nome era Jacira, se não me engano, ela recordava-se de uma vida na Itália. Então, ela falava para a mamãe que era uma bâmbola. Bâmbola é boneca em italiano. E assim por diante. Ela dizia que morava perto de não sei de onde, descrevia os lugares. A mãe e o pai achavam aquilo muito engraçado, a brincadeirinha que ela inventou e tal. Mas, com o passar do tempo, começaram a ficar atentos a isso, preocupados, e chegaram até no doutor Hernani Guimarães Andrade, que é psico-biofísico e é espírita também. E ele investigou esse caso, e tratava-se de um caso realmente, comprovadamente, de memória extra-cerebral. Bom, um dos maiores pesquisadores de memória extra-cerebral é nos Estados Unidos, na Universidade de Virgínia. O pesquisador chama-se Ian Stevenson. Escreve-se Ian, né? I-A-N. Ian, escreve-se Ian Stevenson. Ian Stevenson escreveu, ele teve duas mil fichas onde ele investigou, comprovou, documentou que aquela cidade existia, aquele pai, aquela mãe, naquela vila, naquele país, e assim por dentro, dois mil casos, duas mil fichas nas universidades. O livro existe para vender. Eu comprei, não sei se ainda tem a Livraria Saraiva, acho que tem, né? Eu comprei na Livraria Saraiva, o livro, em português, traduzido, que chama-se 20, não dois mil, ele tirou só vinte, porque não vai caber dois mil no livro. Vinte casos sugestivos de reencarnação. O título em inglês, o livro em inglês tem 632 páginas, o livro em inglês é 20 Cases Sugestives of Reincarnation. Esse é o título do Dr. Ian Stevenson da Universidade de Virgínia. Então isso não tem nada a ver com religião, com acreditar, não acreditar. Isso é documentação de universidade. Entende? Só que não é só o Dr. Ian Stevenson, não é só o professor Leonid Vassiliev, existem inúmeres e inúmeres cientistas no mundo inteiro que documentam isso. O mais rigoroso, o mais exigente, nas suas comprovações, é Hamendras Nat Banerji, da Universidade de Rajasthan, na Índia. Os americanos e os ingleses, os russos, pergunto para ele, mas professor Banerji, por que o senhor abandonou aquele caso, parecia tão interessante? Ele disse, não, não, mas isso ali pode gerar dúvida em tal item, em tal aspecto. Esse já está descartado também. Então ele descartava todo caso que tivesse algum pontezinho de dúvida, ele abandonava o caso. para publicar. Aí os americanos e os russos perguntaram, mas professor Banerji, por que o senhor abandona tanto caso bonito? Ele disse assim, porque eu não sou americano, não sou inglês, não sou russo, sou indiano. Os indianos têm uma crença na reencarnação natural. Entende? Então agora eu estou querendo ir por uma linha científica, isso para que eu seja aceito seriamente em congressos de universidades, de pesquisa de parapsicologia, etc. Fica muito difícil se eu deixar qualquer dúvida. Mas não vamos ficar citando muitos outros autores, portanto, que saibam que a memória extra-cerebral é o primeiro caminho para se documentar, comprovar a existência de vidas anteriores. E como se comprova? Viaja-se, vai ao país, olha-se os cartórios, localiza-se o pai, a mãe, enfim, e tudo mais. Vamos partir para segundo tipo de comprovação da reencarnação. Bem, quando me apresentaram ali, acredito que o Raimundo e o André já conheçam a minha função, mas o público, na maior parte, não me conhece. Então eu vou me permitir, já que eu não me apresentar, eu vou apresentar. Eu sou médico, sou homeopata, sou pediatra, e trabalho como terapeuta de regressão a vidas passadas, o que tem muita importância para o tema de hoje. Terapia de regressão a vidas passadas vai atuar, mexer, conhecer as reencarnações. Então é fundamental que se coloque isso. eu sou autor de 11 livros no Brasil, espíritas, livros de estudo, não são psicografados, e dois livros na Espanha, editados pela editora Allan Kardec de Málaga, Espanha. Mas vamos passar para o segundo tipo de comprovação da reencarnação. Pode ser a terapia de regressão a vidas passadas, justamente. Eu trabalho com isso há uns 20 anos, mais ou menos, aproximadamente, eu sou médico há 50, tenho 74 anos, embora pareça ter só 73. Então, há 20 anos que eu venho trabalhando com terapia de regressão de memória. Não é por curiosidade, não. É processo de tratamento. A pessoa tem uma enxaqueca há 30 anos. Então, faz a regressão, verifica-se o trauma que essa pessoa passou numa vida anterior, o choque que ela passou, que foi submetida, e como é que isso lesou o seu campo energético, o seu campo extrafísico, o seu perispírito, e isso plasmou um sistema nervoso, um cérebro com fragilidade nos vasos sanguíneos, que dilatam e dão aquela dor da enxaqueca. Por exemplo, e assim por diante. A gente faz terapia sempre para tratar a ansiedade, medo, relacionamentos difíceis, e nessas terapias se evidenciam as vidas anteriores. A gente acessa vidas passadas, acessa vidas anteriores. E tem alguns clientes até que dizem assim, mas eu não acredito. Não, você não precisa acreditar. quem falou que vivia nessa cidade francesa, que só citou ainda um pouquinho o nome, não fui eu, foi o senhor que falou. Quem falou o nome da rua, foi o senhor, não fui eu que falei. Quem falou que o seu filho era Pierre, foi o senhor. Entende? Ah, mas isso pode ser uma fantasia do inconsciente. Bom, é uma explicação, só que veja que fechou direitinho com o seu problema. Toda a sua dificuldade, todos os seus problemas que nós investigamos, ficou evidenciado que eram traumas daquela vida. Então, a gente poderia fazer uma investigação desses casos, ir atrás dos países, dos casos, eu não tenho tempo para isso, nem tem muita ocupação, trabalho dia e noite para fazer essa pesquisa. Então, eu apenas me dedico ao processo terapêutico, ao tratamento, à cura dos pacientes pela regressão da memória. Agora, há pouco tempo, eu atendi um professor da universidade, de umas universidades aqui, que ele desmaiava quando chegava no dentista. Ele olhava para a cadeira do dentista e desmaiava. na véspera de ir para o dentista, ele já tinha dor de cabeça, tinha náusea e tal, tomava um montão de calmante, chegava lá e desmaiava. Só entrar no consultório e olhar para a cadeira, incluindo uma cadeira dessas mais antigas, que era preta, hoje em dia tem muitas branquinhas, ele desmaiava. Ele me procurou, doutor Ricardo, eu preciso tratar meus dentes, eu gente. Na regressão, ele se viu como carcereiro, numa outra vida, numa outra reencarnação. isso não é crença também. Ele se viu como carcereiro, ele não é espírita, ele se viu como carcereiro, cuja função era abrir a cela do preso, conduzi-lo por um corredor que tinha uns achotes, umas tochas, e levá-lo até a cadeira de tortura, onde os inquisidores o torturavam para ele confessar, entre aspas, heresia, e terem suas terras confiscadas. Então, veja o que ficou gravado no inconsciente dele. Então, a terapia de regressão a vidas passadas, além de ser um processo de cura, tratamento, terapia, também pode servir para a investigação de vidas passadas. Esta é a segunda maneira. Vamos ver se nós damos umas sete, pelo menos aqui. Terceira maneira de se comprovar vidas anteriores. através do fenômeno do déjà vu, ou déjà vi. Na realidade, o termo certo em francês é déjà vu, é aquele i de biquíni, mas como é muito chato de dizer, a gente diz déjà vu ou déjà vu, mas seria déjà vu. Então, o déjà vu é, equivale em francês, à expressão no Brasil, em português, que seria o já visto, que é aquele que eu já vi. então, acontecem muitos fenômenos. Eu tive, por exemplo, a minha primeira esposa, casada, segundo casamento atualmente, mas quando nós estivemos na Escócia, estivemos na Escócia, o que aconteceu? Ela chegou perto da entrada de um castelo e começou a chorar. Chorava, 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 mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ela estava nervosa. Ela disse, eu conheço isso. Eu conheço aquilo. Aí, eu, preocupado, para não ficar com uma crendice, uma coisa assim, com uma fantasia, disse, não, mas isso aí deve ser a emoção da viagem, o castelo é muito bonito, tal. Ela disse, não, eu conheço mesmo. E tem mais, tem uma sala aqui, grande, que tem dois quadros bem grandes no centro da sala. entramos. Na hora que nós entramos, ela foi reconhecendo peças, peças de louça, foi comentando uma série de detalhes, e até que viu os dois quadros e disse, esses quadros não são os originais. Eles foram trocados. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que o guia que estava lá, ela falou para o guia, eu falei também, disse, eu vou falar com uma pessoa que administra o castelo aqui. E o que aconteceu? Ele disse, olha, não, eles são os originais, a mesma coisa que ele falou. Não, eles não são, eu tenho certeza disso. Aí ele assim, bom, vamos convidar vocês para tomar um chá numa salinha ali. Aí ele disse, doutor, senta aqui, senhora também, tal. Aí fomos tomar um chá, aí ele assim, perdão, quem contou para a senhora? Não eram originais. ela assim, aí eu falei, não, ninguém contou, é porque ela é paranormal, ela tem sensibilidade, é extrasensorial, meu inglês não é muito bom também para explicar e tal. Aí ele olhou para mim e tal, aí, ele disse, não, não são realmente, não são os originais, os originais foram trocados, eles estão guardados, eles estão guardados, guardados, porque houve, nesses séculos todos, houve outros donos e tiraram aqueles quadros ali. Aí ela disse, não, mas quando eu vivi aqui, quando eu trabalhei aqui, entende? Nesse castelo, eram outros quadros. Aí depois, dormindo, ela fez um desdobramento astral, acessou o sótão do castelo e viu os dois quadros lá embrulhados. Entende? O brulho de quadro é fácil reconhecer, em desdobramento. É claro que isso aí não prova para a ciência, prova para mim, para ela e tal. Mas o fenômeno do Deja Vu existe aos milhares. A pessoa viaja para uma cidade antiga do Brasil, tipo Ouro Preto, Mariana e tal, aí começa a chorar, se descer a escada vai ter aquilo, vai ter uma entradinha, não sei mais o quê, e tem tudo aquilo que a pessoa fala. Já morou por ali perto, já transitou ali, em outras vidas. Então, o fenômeno do Deja Vu é o outro caminho para se pesquisar, investigar a reencarnação. É o terceiro caminho. Bem, vamos para o quarto. Quarta maneira de se comprovar a reencarnação. Pelo processo hipnótico. Quando eu trabalho com terapia de regressão a vidas passadas, o paciente não dorme. Ele fica acordado, só peço para ele ficar de olhos fechados para se concentrar. Bota uma música, suave no fundo, e ele vai, vamos fazendo a indução. Eu dizia para aquele senhor, volte para aquele momento de uma vida anterior, que o senhor teve um susto, um pavor relacionado à cadeira do dentista. Não era cadeira do dentista, era cadeira de tortura. Mas ele entrou e viu tudo aquilo, local. Então, é um processo de indução, mas não é um processo que a pessoa dorme hipnotizada. Agora, já perdi a conta. Quarta, quinta? Quinta, né? Quarta. Quarta? Quarta. Tá bom, Raimundo. Então, a quarta seria através da retrocognição. O que é que é retrocognição? Retrocognição é uma denominação dada algumas escolas de parapsicologia, eu também tenho curso de parapsicologia, nem médico, né? Algumas escolas de parapsicologia chamam de pós-cognição. Mas é esquisito, porque retro combina mais o nome, porque é voltar para trás no tempo. Então, por isso é retrocognição, cognire, de pensar, sentir, né? Então, a pessoa volta, no tempo. Então, o fenômeno da retrocognição é um fenômeno reconhecido pela parapsicologia. É o contrário da pré-cognição. O que é que é pré-cognição? Ah, eu estou prevendo agora que daqui a 15 minutos um Volkswagen azul, claro, vai bater num caminhão de tora lá no morro tal. Daqui a pouco eu vou para a televisão e vejo o que aconteceu. Certo? Isso é uma pré-cognição ou premonição. Retrocognição é o contrário. Voltar atrás no tempo. Voltar atrás. A pessoa tem uma percepção acordada, etc., né? Tem uma percepção de algo muito antigo, de muito tempo atrás. Então, essa seria outra maneira. A quinta maneira que nós poderíamos documentar a reencarnação seria através do estudo dos gêmeos univitelíneos. Eu falei também que sou pediatra, né? Então, gêmeos univitelíneos é o seguinte. Por exemplo, eu tive duas sobrinhas que eram idênticas. Vou dar um outro nome para elas aqui, né? Mariana e Maria. Os nomes delas não são esses. Podem gostar que a gente está comentando, né? Então, Mariana e Maria. Então, elas são totalmente idênticas. Se eu vejo na rua, normalmente eu não sei quem é. mas se elas dizem duas palavras e a voz é igual, eu sei. Porque uma delas diz assim, oi tiozão. Outra diz assim, oi querido tio. Uma estuda música clássica. Certo? Outra gosta de esportes. São duas pessoas excelentes, mas são peculiaridades completamente diferentes. São dois espíritos totalmente diferentes. Então, elas trazem de vidas passadas, todos gêmeos univitelíneos trazem de vidas anteriores experiências pessoais que são diferentes uma do outro. Às vezes tem gostos diferentes e tudo mais, né? Embora, às vezes, os pais botam roupinha igual e tudo mais, mas, de repente, um usa uma roupa clássica, outro usa uma roupa esportiva, bota um piercing e tudo mais. Somos gêmeos univitelíneos. Personalidades completamente diferentes. Ora, o cérebro é igual, idêntico, o cérebro é idêntico, o DNA deles é idêntico. Por que que é idêntico? Porque foi um óvulo que foi fecundado por um estrematozoide e deu um ovo que se partiu em dois iguais. Quando ele começa aquela divisão, dois, quatro, oito, dezesseis, três, dois, no dois, ele é ploque. Não é a foto do ploque, né? Ele separa e dão dois fetos idênticos, porque é mesmo material genético. Mas são profundas, muitas vezes, são profundamente diferentes. Então, são espíritos diferentes, que trazem um passado diferente. Bom, outra maneira de se comprovar a reencarnação são os gênios precoces. O que é que é um gênio? Alguém que está acima da média do conhecimento, da intelectualidade, da sensibilidade, da cultura da população. Então, não é, por exemplo, um grande físico, um grande matematista, mas é um gênio na matemática, é um gênio na física, é um gênio na música, é um gênio na medicina, etc. Então, gênio precoce. Existem gênios que desenvolvem a sua genialidade e aparecem na fase adulta, mas tem gênios precoces que com dois, três aninhos de idade expressam já a sua genialidade. vamos pegar um exemplo muito interessante que está no livro do León Deni, o problema do ser, do destino e da dor. O León Deni narra esse caso que foi apresentado no Congresso de Psicologia, se não me engano, para o Charles Richer, que foi um dos grandes estudiosos do ectoplasma. O caso é do menino chamado Pepito, Pepito Arriola. Pepito Arriola com dois aninhos tocava piano de uma forma genial. Com dois anos e meio dava concertos nos grandes teatros. Com três anos dava concertos para os reis da Europa, séculos anteriores. Deu concertos para muitos reis. Um que eu me lembro foi no Palácio Real de Madrid. Não confundir com o time de futebol Real Madrid. O Palácio Real de Madrid. O Pepito Arriola deu concerto lá, com dois anos e meio para três anos de idade. Onde que ele aprendeu isso? Ele trouxe e precocemente expressou porque em vidas anteriores já era um grande músico, já tinha aqueles conhecimentos, aquelas habilidades. Assim acontece com grandes matemáticos, com grandes físicos, enfim, em todas as áreas do conhecimento existem gêneros precoces. Até os sete aninhos de idade, o corpo espiritual, também chamado psicosoma, pelo André Luiz, também chamado perispírito, por Kardec, e tem 176 sinônimos corpo espiritual. Nossa, tem uma coleção que eu guardo de 176 sinônimos do corpo espiritual. Esse corpo espiritual, de quem está reencarnando, ele tem que se fixar em todas as células do corpo. E o que acontece? Uma criancinha de dois, três aninhos não tem todas aquelas células do corpo espiritual. Que tamanho tinha um espírito antes de reencarnar? 10 centímetros? Ou 10 metros? Não, 1,70m. Ou 1,80m, 1,60m. Então, um espírito que se materializa nessa sessão mediúnica, tudo bem, doutor, como é que vai? Grande prazer, professor, vê-lo aqui e tal. Materializado? Ele tem 1,70m o espírito materializado, aproximadamente. Ele vai reencarnar no bebê de 49 centímetros. 50 centímetros? Então, há sobras energéticas, há campos extrafísicos por fora do corpo físico, há sobras, porque as células todas não estão formadas ainda, nem no cérebro. Então, o que é que acontece? Ficam janelinhas, janelas psíquicas, ou seja, pontos de abertura para percepções das vidas anteriores. E por isso que as crianças veem amigos invisíveis, inclusive, e que a mãe, às vezes, acha que não é, mas, às vezes, são mesmo espírituzinhos que ela está vendo. Então, gênios precoces também é uma outra maneira de se documentar a reencarnação, os gênios precoces. Bom, vamos, então, falar um pouquinho agora sobre provas, referências bíblicas, porque tem pessoas que falam, ah, para mim não interessa isso que a universidade comprova, não interessa essa história de déjà-vu, não sei o quê, eu quero saber, doutor Ricardo, onde é que está aqui na minha Bíblia, que fala sobre reencarnação. Olha, a senhora me passa a Bíblia aqui. Dá uma olhada, abre em Isaías, no Velho Testamento, lá está escrito, aqueles que fizestes morrer, viverão de novo. Se fosse que estão vivos ainda no mundo espiritual, não seria viverão, seria estão vivos ou vivem ainda. Não, viverão de novo, porque eles estavam vivos fisicamente e viverão de novo. Ah, mas é, então vamos pegar o Novo Testamento. Será que o Jesus e os apóstolos falavam sobre reencarnação? Muito. Muita coisa foi alterada, foi modificada com o passar dos séculos, foi adulterada, inclusive, muita coisa. Mas vocês podem lá encontrar, por exemplo, em Marcos, se me engano, Marcos 8, que diz o seguinte, Jesus pergunta para os apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? É, aí os apóstolos responderam, dizem uns que és Elias, dizem outros que és Jeremias ou algum dos profetas, ou seja, todo mundo estava louco? Não. Jeremias e Elias eram outros espíritos, outras pessoas que viveram em outras épocas e outros séculos. Então, quando Jesus pergunta quem dizem que eu sou, ele estava referindo quem achava que ele era como um espírito, como um espírito. Aí, os apóstolos comentaram, dizem uns que és Elias, reencarnado, mas não era, a gente sabe que não era, o que era Jeremias e tal. Então, se conversava normalmente sobre isso. Agora, eu vou encontrar. Os discípulos perguntam para Jesus, aí está no Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 13, não, de 10 a 13, está lá, né? Os discípulos perguntaram, mestre, não foi dito que Elias havia de vir de novo? Os espíritas em geral, né? André, o Ramon estão cansados de conhecer isso aí, mas muita gente não conhece. Então, não foi dito que Elias havia de vir de novo? Ou seja, voltar? aí Jesus respondeu, em verdade, em verdade, vos digo que Elias já veio e vós não o reconheceste. E os discípulos, então, entenderam, algumas tradições, desconheceram que ele falava de João Batista, porque até antes desse comentário, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, Jesus coloca, e os homens fizeram dele tanto quanto quiseram, cortaram a cabeça, etc, né? Então, Elias já veio e vós não conhecestes, né? E os homens fizeram dele tanto quanto quiseram. E aí, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista, que era a reencarnação de Elias. Então, tem uma outra referência, né? E também tem uma referência que é muito interessante, que dá para citar as adulterações nos séculos. Ah, é muito interessante isso, né? João, capítulo 3, versículo de 1 a 20, que, Jesus falando que é necessário conhecer o reino dos céus, né? Ele disse que, em verdade, em verdade, vos digo, que é necessário nascer de novo. nascer de novo. Aí, o Nicodemus, que é um estudioso da lei judaica, né? Ele pergunta para Jesus, mas como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe, que ele entendeu perfeitamente que era nascer de novo? Aí, Jesus disse, em verdade, em verdade, vos digo, é necessário renascer. Nascer de novo. Renascer da água e do Espírito. O que que significa água? Água, em simbologia hebraica, quer dizer matéria. E da água surgiram as aves, da água, não sei mais o quê. Água, em simbologia hebraica, quer dizer matéria. E Espírito, é Espírito mesmo. Renascer da água e do Espírito é da matéria e do Espírito. Porque nos livros bíblicos se usa muita simbologia hebraica. Por exemplo, vou pegar uma frase que aí não tem nada a ver com reencarnação, são parentes, tá? Só o cordeiro que tem sete olhos e sete chifres poderá abrir o livro dos sete selos. Nossa, esse é grego. Não dá para entender nada. É só tirar a simbologia hebraica. O que significa sete selos? Sete selos. Selo é o antigo lacre. A carta era selada por um lacre. Antes do selinho atual, né? Tem aquele lacre que ficava ali quente, né? Aquilo era o selo. Então, aquilo é o que sete, sete selos. Sete significa total, sempre, completo, nesse sentido. Então, por exemplo, só o cordeiro tem sete olhos. Só Jesus tem toda, completa, perfeita visão. Não é o sete olhinhos, né? Sete, toda, completa, perfeita visão, compreensão. E sete chifres, ou seja, o chifre é o símbolo da autoridade, que era antigo, antes de existir a coroa, os líderes tribal botavam um chifre, né? Um chefe. Então, sete chifres é toda autoridade. Então, diz a frase, só o cordeiro tem sete olhos e sete chifres, poderá abrir o livro. O que é isso? Ensinar. Abrir o livro é ensinar. Abrir o livro dos sete selos, de tudo, completo, que está totalmente, sete, lacrado, vedado, fechado, a ser revelado. Então, só o mestre que tem toda divisão, compreensão, autoridade, poderá abrir o livro e tudo que está para ser revelado. É assim por diante. Então, o sete, por exemplo, tem esse significado. Então, qual era a prova que nós estávamos falando mesmo? O senhor estava falando de Nicodemus. Ah, Nicodemus, está certo, né? Então, é o seguinte, Jesus falou, é necessário renascer da água e do espírito, né? Então, a água é corpo. Matéria é isso. Matéria é isso. E espírito é espírito mesmo. Agora, assim está na tradução de Osterwald. Passam-se os séculos e, em vez de renascer da água e do espírito, botaram renascer da água a tradução de Le Mestre de Saci. É necessário renascer da água e do Santo Espírito. Meu Deus, botaram um santo aí. Do Santo Espírito, completamente o sentido. Aí, passou algum, passou-se algum tempo, um outro tradutor chamado Lamené, escreveu Lamenais, Lamené, e ele traduziu, não sei, por engano, por comando, por indução, ou seja, o que for, por autoridade, é necessário nascer da água e do Espírito Santo. Então, água é espírito, água é santo de espírito, água é espírito de santo. Acabou. Virou batismo. Não, isso é simbólico. É nascer, então, você é batizado, você renasce. Então, tem muitas referências bíblicas que sobraram ainda, apesar das adulterações, porque Jesus nunca escreveu nada. Foi falado e aquilo foi copiado, foi passado séculos e séculos, não existia imprensa, e algumas coisas se perderam até sem maldade e outras com maldade mesmo foram alteradas. Bom, então, as referências bíblicas é um outro caminho de se comprovar a reencarnação para quem acha que é a única maneira, que é uma das maneiras só. Agora, filosoficamente, filosoficamente, por que reencarnação? As pessoas dizem o seguinte, ah, doutor Ricardo, eu vejo o seguinte, que a vida já é complicada, que chega, agora é um montão de vida uma atrás da outra, né? É uma confusão danada, isso aí não... por que isso, né? Bem, por que a reencarnação? primeiro, para dar oportunidade infinita a todos. Como disse o mestre Jesus, nenhuma das ovelhas se perderá. E aquele bandido lá do jornal também? Também. Por isso, tem milhões de reencarnações. Nesse é o nosso astros. Pode ser transferido para um outro ato primitivo ou não. Então, é para dar oportunidade de evolução para que todas as ovelhinhas se salvem. Ou seja, todos os espíritos realmente atinjam a perfeição. Qual é o destino de todo ser do universo? Sabedoria e felicidade. Todos nós seremos profundamente felizes, está meio longe, e profundamente sábios. Por isso, existem essa fieira imensa das reencarnações. Para terminar, eu vou citar um fato que aconteceu comigo quando eu tinha 13 para 14 anos, não sei se eu já citei outro dia aqui, para o Raimundo me receber ou não, mas que tem a ver com a reencarnação. Quando eu comecei realmente a buscar, estudar a reencarnação. Quando eu estava no colégio de padres, de padres salisianos, excelente colégio, por falar nisso, pelo menos na época atrás, eu tinha acho que 13 anos, mais ou menos, e o clérigo, que é aquele que vai ser padre, era o clérigo, ele escreveu no quadro negro, na época era com giz e quadro negro, ele escreveu amai os inimigos, Jesus, tal, botou toda a referência, eu fiquei olhando assim, caramba, isso não é possível, olhei, olhei, seu padre, seu padre era elogio, porque ele era clérigo, então é, é elogio, seu padre, o senhor pode me explicar por que amar os inimigos e como, por que, por que Jesus diz, por que está na Bíblia, isso o senhor já falou, já anotei no caderno, tudo direitinho, mas eu quero entender por que, por que está escrito e você tem que obedecer, disse, caramba, mas como é que é possível alguém amar o inimigo, ele disse, meu filho, não complica, não, seu padre, entra um bandido no colégio, mata todo mundo, era um guri, mata todo mundo e o senhor sobra, só o senhor escondido atrás da porta, quando o senhor abre a porta, vê aquela sangueira toda, todo mundo morto e o senhor vai amar aquela pessoa que matou todos os seus amigos, seu padre, isso não existe, aí ele ficou vermelho, assim como um camarão, daqueles alemães, assim, italianão, pele bem branca, vermelho, assim, disse assim, olha, sua resposta de Bernardo é o seguinte, você vai copiar o catecismo de castigo até o final do ano, toda aula vai me trazer aqui as páginas para me conferir, e eu fiz o castigo o ano inteiro, um determinado dia, o meu pai me pegou em casa fazendo o castigo, meu pai era um espírita, palestrante, estudioso, tem uma biblioteca imensa de livros espíritas, né, aí, o que foi que você fez na escola, meu filho, para receber esse castigo, aí eu contei, aí ele confiou os bigodes, né, confiou o bigode, a gente falava, confiar o bigode, né, ele virou assim, meu filho, você quer saber como é que a doutrina espírita explica amar os inimigos? aí eu pensei uma coisa, mas falei outra, o que é que eu pensei, essa história de amar os inimigos já me deu problema que chegue, mas com medo do segundo castigo, eu falei, tá bom pai, eu tô interessado, sim, saber como é que a doutrina espírita explica amar os inimigos, posso continuar meu castigo aqui? pode, e ele começou a falar, eu copiando, de repente eu larguei o lápis, abri uma boca desse tamanho e nunca esqueci o que ele falou, foi mais ou menos o seguinte, né, eu tinha 13 anos, faz um pouquinho de tempo, mais ou menos o seguinte, meu filho, dois inimigos, quando vão para o plano espiritual, eles podem estar em planos diferentes, um no lugar equilibrado, etc, outro no lugar triste, nebuloso, trevoso, mas existe uma ligação mental de um com o outro, a dor, o remorso, a tristeza, o choque, o trauma, aquele indivíduo que fez tanta barbaridade na minha família, comigo e tudo mais, então eu não posso nem ouvir falar nesse nome e tudo mais, eu disse, mas sim, ele disse, calma, calma, eu vou chegar lá, aí eu sei que os mentores não podem passar uma tesoura nessa ligação energética, sim, mas o que eles fazem então, pai? A espiritualidade, através do templo, do lar, pelo instituto da reencarnação e a anestesia do passado, faz com que um reencarne primeiro e receba aquele inimigo e o abraço, o beijo e se emocione como seu filhinho, e aí então, esquece todo o mal, perdoa todo o mal e é até capaz de amar o seu inimigo, porque quem falou, amar os inimigos, meu filho, foi a mesma pessoa, o mesmo espírito, que foi Jesus, que disse, é necessário renascer de novo, tá? Então, aí, eu comecei realmente a estudar a reencarnação, tá? Então, amigos, seria isso, fico à disposição de vocês, não sei como é que estamos no horário, extrapolamos ou não? Pronto, depois do senhor pontuar para a gente todas essas formas da gente comprovar a reencarnação, principalmente a primeira, onde o senhor traz as documentações com relação aos estudos feitos sobre as reencarnações, que diversos cientistas estudaram e têm livros publicados, aí eu lhe pergunto, por que que a ciência não chancela a reencarnação? A gente não pensa a reencarnação como algo assim, sim, realmente existe. Por que que a gente ainda não tem isso? Olha, às vezes as pessoas me perguntam, eu sou médico homeopata também, né? Ah, doutor Ricardo, tem uma erva, a erva do Santos, fulano de tal, que é muito bom para tal coisa, etc. Todo mundo aí já usou, ficou bom na minha família, os vizinhos também e tal. Então, o senhor não quer receitar ela? Não, não posso. Por quê? Porque tem que ter número de casos, de voluntários, certo? Tem que ter uma estatística para que isso seja aceito, porque senão eu posso ser chamado e posso ser punido. Olha, o médico lá é muito bom, mas ele deve estar caduco, porque ele está receitando uma erva maluca lá que não tem comprovação científica alguma. Entende? Então, o seguinte, esses casos aí de comprovação em universidades, mesmo que sejam dois mil casos da Universidade de Virgínia, eu já emprestei esse livro para algumas pessoas, com bilhetinho dentro, telefone, contato, para devolução e tal, e tal, né? Então, as pessoas leram, um ou outro ficou impressionado, mas a grande maioria diz, não, isso aí é ilusão, isso aí é não, não tem como dizer, ele pode dizer que esteve lá nessa vila da Finlândia, mas ele pode não ter estado, entende? Essa foto aí pode ser montagem, né? Eu já vi fotografia de um espírito num centro espírita que bateram foto numa reunião e apareceram num espírito que era um antigo trabalhador, certo? Aí eu fui mostrar para um parente, ele assim, ele riu um montão e disse, oh, mas o senhor é muito ingênuo, isso é Photoshop, entende? Aí ele disse, não, a foto do espírito, ele disse, olha, quer ver uma coisa? Ele foi lá dentro e trouxe. A minha cunhada Sueli não pôde estar no aniversário, são oito irmãs, ela não pôde estar, então ela mandou uma foto e a minha sobrinha fez o Photoshop e ela está aqui, eu estou vendo junto com a sua outra, você nota a diferença? Eu disse, não noto nenhuma, foi montado, quer dizer, hoje em dia, com toda essa tecnologia, maneira de embuste, de fraude, etc., é muito difícil, entende? É muito difícil, mesmo, as coisas vão ter que demorar ainda alguns séculos, entende? Tem pessoas que fazem regressão de memória aqui comigo, vidas passadas, volta a vida passada, fica um bom do problema, deixa de ter aquele medo, aquela ansiedade, aquela enxaqueca terrível que tinha, porque é demonstrado, por exemplo, por exemplo, tem um colega médico que publicou um livro também, que atendeu um médico oftalmologista, para não citar um caso meu, um médico oftalmologista que tem uma chaqueca há dezenas de anos, ele fez a regressão, ele se viu nos Estados Unidos com pessoa que matava índios a dinheiro, índios norte-americanos, um dia os índios pegaram ele, pegaram, amarraram uma tira de couro molhada, amarraram uma árvore, e a tira de couro molhada foi encolhendo, encolhendo e foi esmagando a cabeça dele com dores terríveis, ele hoje tem chaqueca, certo? Foi tratado com a regressão, desbloqueado isso, não tem mais de chaqueca, mas ele não acredita na reencarnação, não, isso é a autossugestão, é a fantasia do inconsciente, entende? Doutor, eu não acredito em fantasma, quanto faz em fantasma que nasce várias vezes, entende? É complicado, é bastante complicado. Por que parar as materializações de espíritos? Porque não adianta, a pessoa pode ver espírito materializado, não vai acreditar, vai ver onde é que está o truque e tudo mais. É bastante difícil, mas devagarzinho vai chegando, mais cem anos, mais duzentos anos, vai chegando, entende? Então, é uma pena, eu fico triste também com isso, e trabalhos como esse, né, doutor Ricardo, porque são oportunidades que, por exemplo, a pessoa diz, poxa, eu tenho certeza que eu já fui nesse lugar, eu tenho certeza que eu já vivi isso, eu tenho certeza que eu conheço essa pessoa, apesar de eu nunca ter visto, então ela, é um alento para ela descobrir que, bem, eu não estou louca, eu de fato vivi isso, existe um nome para isso, para essas, essas minhas percepções, né, porque quem não tem uma história disso, de um déjà vu, de um, de uma simpatia, de uma antipatia mútua sem nenhuma justificativa, e até mesmo essas problemáticas que não tem porquê, é uma explicação atual do, do que está passando, e descobrir que é de vida passada, então a gente diz, você não está louco, realmente, é essa a explicação, né, doutor Ricardo? É verdade, é verdade, pois é, amigos, alguém gostaria de colocar algo mais? Então, o que eu gostaria agora, que o senhor, nós já chegamos ao final do nosso programa, primeiro agradecer por ter se disponibilizado a nos dar essas explicações, essa aula com relação a esse fenômeno, e nos falar como está o movimento espírita aí, em Florianópolis, o trabalho da AME, para poder a gente encerrar o nosso programa. Isso, eu fui o fundador da AME Santa Catarina, mas como eu dirijo duas entidades, e a que eu estou mais presente é o Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, eu não tenho participado da AME, tá, mas eu sei que vai bem, né, está trabalhando bastante. Aqui em Florianópolis tem mais ou menos uns 30 e poucos centros espíritas, a cidade tem 500 mil habitantes, mas a grande Florianópolis tem um milhão, a cidade mesmo 500, porque são quatro, cinco cidadezinhas ao redor, para as cidadezinhas não gostam, tem umas que são bem grandes, inclusive, uma rua, atravessa a rua é São José, para o outro lado da rua é Florianópolis, é outro município, uma grande cidade, São José, por exemplo, faz parte da grande Florianópolis, somando dá um milhão. Então temos 30 e poucos centros espíritas aqui, todos trabalham bastante, tem muitas atividades, e eu dirijo aqui em Florianópolis, segunda-feira, um grupo de estudos aberto ao público, onde a gente lê alguma coisa, abre perguntas, e o público, qualquer pessoa que chega pode fazer a pergunta. Tem um grupo encarregado de responder, mas eu sempre estou presente para auxiliar, para ajudar nas respostas. Eu digo, a pergunta é livre, a resposta é ser obrigatória com conhecimento espírita. Pode perguntar sobre o que quiser. Ah, se quiser, pode, se quiser perguntar sobre o clássico Havaí Figueirense, a pessoa regala bem o olho, se energeticamente espíritos podem influir no juiz, a gente explica. Sim, não, quando, sintonia, etc, etc. É uma explicação energética e espiritual, que você vai fazer de qualquer assunto, não tem bloqueio de assunto, mas sempre tratado dentro de uma certa elegância, de uma certa respeito, não se aceita, pode ser alguma palavras que não sejam adequadas e tudo mais, né? Porque um grupo aberto é uma coisa bastante, tem bastante controle, né? Eu também coordeno uma sessão mediúnica de desdobramento consciente, onde os médiums saem do corpo e vão aos locais que dão o nome para serem atendidos, às vezes em hospitais, às vezes em casa, os médiums se desdobram, vão à casa, descrevem o ambiente, trazem as entidades, a gente faz uma desmagnetização energética nas ideoplastias, as formas de pensamento, etc, e também chamamos a pessoa que solicitou o atendimento, ninguém invade, a pessoa que solicitou o atendimento, a gente chama mentalmente e ela dá trânsito psicofônico num dos médiums ali, no livro dos médiums tem comunicação mediúnica intervivos, tem um estudo também do Ernesto Bozzano, de vários autores, comunicação mediúnica intervivos. Mas é isso, amigos, então foi um grande prazer colaborar com vocês. Eu só quero, por último, que o senhor fale dos seus livros, onde a gente está disponível para quem quiser pesquisar e adquirir seus livros. Olha, tem livro meu que é editado pela editora O Clarim, o último foi editado lá, o nome do livro é Energia Sexual, Amor e Espiritualidade. 50 situações, 50 casos que eu explico a questão das energias e as explicações espirituais. E muita coisa que dizem que é normal, eu coloco e explico que na realidade não é. Com todo respeito, e nenhuma discriminação. Mas então a gente coloca 50 situações, explicações espirituais energéticas. Energia Sexual, Amor Espiritualidade, editora, ou Clarinha, aquela que edita a Revista Internacional do Espiritismo. Tem uma outra editora que é a Interliterar de Santo André, São Paulo, que tem, pelo meu nome, dá de colocar, tem uma relação de cinco livros que publiquei lá. Os outros, cinco, seis, os outros cinco, eles já estão esgotados. Só tem esse do Clarim e esse cinco da Interliter, o resto já está esgotado. Ah, sim. Uma editora também que faliu. Enfim. Vem, doutor Ricardo, só nos resta agradecer por seu ter se disponibilizado e que possamos contar novamente com sua colaboração, nos ajudar a trabalhar os temas que não se esgotam. Assim como o Nuru na Infinita, está vendo que com o senhor também não se esgota o assunto. Então, que o senhor possa continuar tendo esse trabalho belíssimo e em uma nova oportunidade nos auxilir em mais um trabalho de saúde. Podemos combinar até que um tempo um outro assunto, né? Com certeza. E a vocês, queridos ouvintes, obrigado pela oportunidade de sempre estar conosco. O programa já está acabando, mas você já sabe, a web rádio é 24 horas no ar todos os dias da semana. E os programas como este, que são produzidos em vídeo, estão disponíveis na nossa página no YouTube, onde você pode assistir, compartilhar, nos ajudar a divulgar essa mensagem tão esclarecedora, tão educativa, que nos auxilia em nossa caminhada hoje e sempre. Faz alegria a todos e até a próxima oportunidade. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar